Você sabe a importância de exercícios físicos na água? Confira agora comigo alguns movimentos muito importantes para a sua saúde no quadro Aquecendo Seu Dinha. Braços acima da cabeça alongando as costas, girando os ombros já dentro da água, relaxando toda a musculatura do pescoço, fazendo sopros para trabalhar um pouquinho da respiração, alongando os braços atrás das costas, abrindo e fechando os braços, dando pequenas flexões para fortalecimento do bíceps. Com as pernas flexionadas também dentro da água, olhando para cima e para frente para relaxar a nuca, novamente girando os ombros para trás, pequenos saltitos para começar a aumentar a frequência cardíaca e queimar as gordurinhas, abrindo e fechando os braços e esses saltitos. Na puxada lateral, braços encostando com as coxas, trabalhando a cintura, soltando o ar e fazendo os saltitos, aumentando a frequência cardíaca. Com o espaguete, fazendo pedaladas para trabalhar as coxas e pernas. Com os pés flexionados, abrindo e fechando as pernas e alternando com pedaladas. Pedaladas, abre e fecha a perna, trabalhando o interno da coxa. Pedalando e mexendo os braços, para fazer um exercício de abrir e fechar a perna, puxando na lateral, trabalhando o interno da coxa e cintura. Pedalada, sempre apoiada no espaguete e contraindo o abdômen. Com o espaguete entre as pernas, fazendo caminhadas, tipo bicicleta e abrindo e fechando os braços. Esse movimento fortalece os músculos das costas e da coxa. Indo à frente e voltando. Pequenos saltitos, abrindo e fechando pernas e braços, apoiada no espaguete. Esse movimento sobe a frequência cardíaca, ajudando a emagrecer, queimar as calorias. Trabalha o interno da coxa e não dá impacto nas articulações. Novas pedaladas, agora, flexionando e estendendo a perna em movimento parado, trabalhando bem a coxa, que é o quadríceps. Depois, apoiando o braço atrás com o espaguete, fazendo o movimento na coxa e braço, melhorando a postura. O espaguete dá uma resistência contra a água, que faz fazer um trabalho muscular de fortalecimento. A outra perna, subindo e descendo, também fazendo o mesmo trabalho com a outra coxa, melhorando a postura das costas e fortalecendo o quadríceps, que é a musculatura da coxa. Pequenas pedaladas, apoiadas com dois espaguetes, trabalhando a musculatura das costas. Parada, abrindo e fechando os braços com o espaguete na mão atrás, trabalhando toda a musculatura das costas. Pequenos saltitos ainda, para subir a frequência cardíaca e queimar as calorias. Deitada, um pequeno relaxamento, alongando toda a musculatura das costas, pernas, braços, nuca e voltando à frequência cardíaca ao normal.